Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A 2. A 3. A 4. A 6. A 5. A 5. A 5. A 6. A 5. A 6. Frut carving não é só para comer, mas a fungência principal é para ensinar. Então, para dizer que, frut carving é uma forma de ensinar, mas se você quer comer também. Mas, não é só para ensinar, só para ensinar. também. Então, há também dentro da Frut Carving. Bem-vindos, que é o ensino de Bari, há 3 tipos de flora, de fauna, há 3 tipos de flora, de flora, de flora, de flora, de flora, de flora, e flora, o são um profundo, � настроendo um a e laboratimento de flora do vei com frora querendo um o velho bem-bentinho, então inicialmente pode colocar para natural é o que é a forma de uma forma de uma forma de uma forma de um espada de um aparelho e uma forma de uma forma de um a forma de um aparelho E aí , no Flying têm uma forma de um aparelho naturel e como o artigo na qual faim ali das uma forma de um aparelho Imajinasi, kreativitas, seniman Que há de Bali Ou seja, de uma mitologia Que é a cultura e agama Contos são como este Seperti topeng Boma Tem também topeng Rangde E etc. E aqui é um exemplo Que é um exemplo de topeng Topeng Boma Topeng Rangde E é um exemplo de Karang Mata Ou Karang Bento Nah, demikian dapat dibentuk dari Fruit carving Yang terbuat dari Bahan buah dan sayur Nah, kemudian Dari materi kita kali ini Dapat Bapak simpulkan Fruit carving itu adalah seni menghias Makanan dengan buah dan sayur Yang dibentuk atau diukir dan ditata Sedemikian rupa Sehingga menambah keindahan penyajian Sebuah makanan Kemudian bentuk-bentuk dari fruit carving itu ada tiga anak Yaitu bentuk flora Yaitu bentuk tumbuh-tumbuhan Bentuk fauna Yaitu bentuk binatang Dan terakhir Adalah bentuk-bentuk topeng Hasil dari kreasi dan imajinasi para seniman Atau dari inspirasi mitologi Keagamaan dan kebudayaan Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Untuk kita semua Sekali lagi Mudah-mudahan menjadi inspirasi Untuk kita berkarya seni Khususnya fruit carving Nah, akhir kata Bapak tutup Mudah-mudahan Minggu depan kita bisa berjumpa lagi Dalam keadaan yang sehat Dan tetap semangat Belajar dari rumah Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Transcrição e Legendas Pedro Negri